Adoção Olá, estamos aqui para mais um Pop Cabeça. Hoje falaremos sobre adoção. Você conhece alguém que quer adotar? Você quer adotar? Já pensou alguma vez na sua vida? Em trazer uma pessoa que não veio de você, mas com certeza vai ocupar um lugar muito especial no seu coração? Você conhece os processos de adoção? Para isso, estamos aqui com a psicóloga Aniele. Aniele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que oportunidade deliciosa de estar aqui com vocês. Muito obrigada. E Tati, Tati Brum, uma nova amiga que é adotada. A gente às vezes vê a perspectiva do pai e da mãe. E quem foi adotado? Como é que ele vê essa adoção? Eu vou começar com a parte burocrática. Aniele, o que é necessário? Eu não falo nem de documentação. Eu falo de... Da questão psicológica. As etapas, sim. As etapas jurídicas e um pouco do psicológico? Totalmente. Da minha área? Exatamente. Totalmente da nossa área. Porque o nosso programa é totalmente voltado para as questões psicológicas, para a mente. Ótimo. A parte jurídica e todas as outras são apoios para a gente, porque ninguém vive sozinho, ninguém funciona sozinho. Não é, Tati? Mas eu queria que você falasse um pouco da parte jurídica e muito da parte psicológica. Vamos lá. Importante essa informação, porque muitas pessoas... A primeira pergunta é isso. Quero adotar. O que eu faço? Já recebi até pessoas próximas, me mandam mensagem. Eu nem quero adotar onde eu vou, o que eu faço. Então, o primeiro passo é procurar mesmo a vara da infância, onde aqui em Uberlândia, por exemplo, isso vai variar muito ali nos lugares e nas regiões, mas aqui em Uberlândia, na nossa comarca, você vai primeiro procurar a vara da infância, e aí sim você vai entrar com a documentação. E aí as etapas é essa. Documentação, entrevista, não vou detalhar tudo isso, entrevista psicológica e social com a equipe técnica da vara da infância, e um curso preparatório que é obrigatório. Ah, tem curso? Tem curso preparatório e obrigatório. Dura quanto tempo esse curso? Então, e aí que eu acho que entra um pouco essa particularidade de Uberlândia. Aqui em Uberlândia, quem realiza esse curso é a Ponte de Amor, então eu também estou lá, né, ajudando essa equipe, compondo essa equipe, e esse curso aqui em Uberlândia, ele dura oito encontros de três horas, então dá uma carga horária boa, assim, né, 24, 25 horas de curso, mas dependendo da comarca, uma hora de palestra, enfim, na lei não tem instituído a quantidade de horas. Mas aqui a gente cuidou muito, principalmente por conta dessas questões emocionais. Então, nesse curso aqui em Uberlândia, a gente trabalha muito, muito, muito a relação de quem está pretendendo a adoção, né, a gente chama as pretendentes de adoção, e quem quer, quem precisa ser adotado, né. Então, essa relação, eu costumo falar muito que é uma relação bombástica, porque você tem expectativas, medos, ideais, né, o filho ideal aqui dentro, de pessoas que querem adotar, e tem de cá também, expectativas, medos, ideais. Não existe o filho ideal, né, vamos ser sincero. Não, mas quando isso se junta, né, quando a gente vai pro real, quando esses pretendentes veem as crianças e adolescentes que estão pra adoção, quando esse criança, esse adolescente vai conhecer os seus pais, isso tudo vai ser muito bem, precisa ser muito bem cuidado. Então, por exemplo, esse curso, pra quem quer adotar, ele é importante pra alinhar essas expectativas, pra entender a história de vida da criança, pra entender sobre como funciona, qual história que essa criança traz, e como respeitar essa história. Então, motivação pra adoção, por que que você quer adotar, né, você começou perguntando assim, você quer? Aí eu faço essa outra pergunta, por que você quer? Né, o que que te motiva? Porque, às vezes, é um luto não elaborado de um filho perdido, de uma gestação que não pode acontecer, né, uma infertilidade que, às vezes, não tá bem elaborada, e aí você quer, então, substituir a todo custo essa, 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 essa parentalidade, mas o que a gente conta é você, claro que pessoas que, né, que de alguma forma não podem ter seus filhos biológicos vão buscar a adoção como uma opção, mas ela precisa ser bem cuidada, né, essa motivação, eu quero realmente ser mãe, né, e aí vai ser pra uma outra via, mas eu já elaborei um tanto a via da, do, do corpo, né, que não vai gestar esse bebê, mas agora eu preciso elaborar um tanto de como é gestar emocionalmente essa criança. Gestando o coração, né? Isso, e eu, às vezes, nem tá, mas tá ali, precisa ser trabalhado, né, então, muitos aspectos psicológicos precisam ser pensados nessa primeira pergunta, eu quero mesmo, por que eu quero? E aí, né, a partir disso, tudo que vai implicando e a adoção ao universo, que, enfim, ficaria aqui realmente, ó, o universo falando. É realmente enorme, né, tem vários pormenores nele, porque antigamente, né, eu tô falando antigamente porque eu sou antigamente, né, gente, então a gente entra na história de que não havia esse apoio, não existia toda, né, toda essa rede de proteção, da legalidade, né, que era muito, eu não sei sua história, eu quero conhecer, então, é, hoje eu fico vendo tudo isso e sabendo de tudo isso, eu fico, poxa vida, na minha época eu fui adotada, eu fui, não tinha todo esse preparo. Você foi entregue, na realidade. Fui entregue, é, fui entregue. Eu tenho quatro irmãs que foram entregues. Sim, e é o que a gente chama de, né, adoção à brasileira. É, exatamente. Isso, muito persona, enfim. É. Porque aí, quando você direciona especificamente aquela pessoa, hoje o que a gente preza muito, né, enquanto pessoas que trabalhamos com isso, a gente tá sempre, né, falando, faça tanto a entrega legal como a adoção legal, porque isso vai ter, hoje, entendo que naquela época era um outro contexto, mas isso implica muitas questões. Então, essa criança, ela fica sem um convênio, né, de saúde, ela não pode, você não pode responder por essa criança legalmente, de forma alguma. Então, para o bem da criança, isso não é bom. E sem contar que é isso, né, querendo ou não, tem uma fila, tem um CNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, cheio de pretendência de adoção. Então, quando você faz, você tá pulando fila, né, você tá cortando fila, enfim. Furando fila, né. Furando fila. Antigamente, não tinha isso, fazia-se de várias formas, né, e também dava certo. Ô, Tati, é isso mesmo que eu quero que você fale. Eu quero que você conte a sua história pra gente, né, como foi essa coisa da entrega, porque eu vou até antecipando, porque eu, como eu disse, tenho quatro irmãs, são três mais velhas, né, que foram criadas pela minha mãe, nós éramos pobres, mas os pais delas eram mais pobres ainda, então elas foram e acabaram sendo criadas, sim, elas eram meio irmãs, meio as donas de casa, porque minha mãe tinha que sair pra trabalhar, e uma que é mais nova que eu, 13 anos, que a mãe deixou lá em casa com 15 dias, nascida e foi embora, né. E cada uma tem uma história. Exatamente. Assim como eu, tem uma história que é diferente de todas as outras, ou iguais, igual a tantas outras, né, mas assim, bom, vou ser bem breve também, porque senão vou ficar aqui falando da minha história, o que eu sei, o que chegou até mim, obviamente que eu era uma neném, né, eu saí do hospital e fui direto pra casa da minha tia, então, da irmã, de uma das irmãs da minha mãe biológica, e a minha mãe teve uma, a minha mãe biológica teve algumas complicações, acabou ficando internada por algum tempo, e eu fui ficando na casa da minha tia e do meu tio, e fui ficando, fui ficando, e fui ficando, né, naquela época a gente ia ficando, a prima, né, a filha da, a sobrinha, aquela coisa vai ficando, e aí eles começaram a ter amor, pegar amor, meu, aí que eu chamo de meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu, assim, fui tudo, né, eles começaram, começaram a ficar loucos comigo, e chegou uma hora que não tinha mais como eu voltar, né, e a mãe tentou essa volta, Tati? Eu espero não estar sendo delicada, nem feliz, né? Não, eu confesso, não, eu confesso que eu não sei, até porque uma coisa que eu acho importante da gente até comentar, que no caso é o meu ponto de vista, é que a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa entender tudo no processo, a gente só precisa entender que, no meu caso, que eu fui amada, eu sou amada, então isso é o mais importante de tudo. Basta. É, isso basta, sabe, o carinho que eu tive, o cuidado que meus pais e meus, os meus irmãos tiveram comigo, isso basta. Então, assim, eu não sei de todos os pormenores, mas... Também nunca quis saber. Também nunca quis saber, nunca, por exemplo, é óbvio, eu tô falando da minha tia, né, então é parente, tá ali junto, mas eu sempre vivi com a minha mãe, que eu chamo de mãe, e que sempre, desde que eu nasci, foi a minha mãe, meu pai e os meus irmãos, são os únicos que eu conheço e que eu intitulo dessa forma. E aí, eu fui ficando, fui ficando, não deu mais pra voltar, e naquela época tinha aquele, o documento, né, de, não era uma, de guarda, sessão de guarda, né, sessão de guarda, que eu tenho ele até hoje, e foi feita a sessão de guarda, e a burocracia, obviamente, não existia dessa forma, é claro que tiveram várias coisas que não aconteceram, mas eu estudei nas melhores escolas, eu estudei em escola particular, eu estudei em escola pública, porque graças a tudo isso, eu tinha o termo de adoção, né, de guarda, e, termo de guarda, e isso possibilitou a eu ter uma vida normal, normal. E aí, eu fui ficando, fui ficando, e depois voltando, não deu mais pra voltar atrás, eu fiquei, e fui xodózinho, né, dos meus irmãos, a caçulinha, a caçulinha, o xodózinho, mimada, aquela coisa toda com os meus pais, e sempre foi uma alegria. Claro, tem várias questões, tem, tem várias questões, assim como todo adolescente, né, todas as pessoas têm questões familiares, eu também passei por todas, mas, assim, o amor, o amor que a gente tem, o amor que eu tive, o amor que eu tenho pela minha família, supera tudo. E queria saber, muitas vezes, no meu caso, como era familiar, eu tive alguns contatos, mas, por exemplo, os meus irmãos biológicos, eles nunca me procuraram, assim, do tipo, ah, você é minha irmã. Sua mãe teve outros filhos? Sim, eu tenho outros dois irmãos biológicos, por parte de mãe, né, e que tem contato com ela ou não, eu não sei, até porque o meu... Ela não criou eles? Ela criou eles, né, mas eu é que não, eu não fui criada por ela. Mas eu imagino que tenha contato e tudo, é porque eu não tenho contato, né? Entendi. Ah, eu, eu... Vejo ela como minha tia, eu não vejo ela como minha mãe. Minha mãe e meu pai são únicos, né? Embora a gente tenha vários outros pais e mães aí pelo mundo, né? E é efetivo, aquela coisa toda. Mas, é, eu não tenho essa... Essa proximidade e não tive nenhum contato. Máximo contato, oi, tudo bem? Como é que você tá? Mas, assim, nada demais. E nunca tive vontade nenhuma de saber mais, até porque eu tinha, né, a minha vida. E as coisas foram indo e foram andando e foi... Foi acontecendo. É interessante a gente ver isso, né, porque são épocas diferentes e hoje você tem muito mais cuidado nesse processo, né? Isso é notório, né? Você pega uma ONG como a ponte do amor que você trabalha, né, e vê todo esse trabalho de 25 horas de preparação, né? Do acompanhamento pós. Do acompanhamento pós. A psicóloga da Vara da Infância e da Juventude, a Daniela, veio aqui, né, dois programas. Ela participou de dois programas, engraçado. E ela trouxe, né, esse cuidado de quem vai entregar, de quem... Sim, a escuta. Esse acolhimento, a escuta. Sim. Então, que legal que a justiça também acompanhou esse processo, porque... Evoluiu, né, com tudo isso, porque ficar do jeito que estava não era. E não é só isso, Tati. A grande questão é porque as pessoas não pensavam, né, nas dores que isso pode causar. Sim. Né, você elaborou isso muito bem, né? E tinha muito, naquela época, coisa do pegar pra criar, que não é adotar, né, gente? Vamos... Muitos casos do pegar pra criar é realmente essa pessoa que tinha umas condições menores, aí trabalhava na casa, os outros filhos não trabalhavam, então essa criança não foi um filho. Não tive nada disso. Exatamente. Mas eu acho que é importante a gente pontuar. É, nada. Não, mas assim... Ser uma funcionária da casa, que pegou pra criar e tem a casa, tem a casa, comido, até o afeto, mas ela paga com o trabalho dela. Não, nunca, nunca tive nada disso. E hoje a gente tá falando de um direito de ser filho, né? A gente tá falando de garantindo o direito legítimo, né, de ser filho. Independente se é por adoção ou biológico, esse filho se torna legítimo. E a gente fala é o filho de verdade. Ah, qual é o filho de verdade? Todos são de verdade. Né, porque a legalidade, ela traz essa legitimidade de um direito desse ser, né, dessa pessoa, que não tem laços, dessas pessoas, que não tem laços com os sanguíneos, de compartilhar desse direito e dever de uma família, né, que tá ali legalizada. E aí, assim, isso vai modificando e, claro, que por isso que precisa ser um pouco mais burocratizado, porque é uma responsabilidade muito grande do Estado retirar de uma criança. Então, a sua história, a gente chama de adoção intrafamiliar, né? Então, ela tem essa especificidade, sim, né, que precisou adentrar nesse, ficou mais nesse universo da sua família. E aí tem a especificidade e tem as outras crianças que são retiradas totalmente, né? E a gente vai precisar... Daí tem um outro contexto de adoção. Então, fica aí que a gente já vai falar sobre isso. E você que está aí com a gente, não saia, porque o papo aqui tá cabeça. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre. E muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas, ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça. Encontre a sua. E compartilhe. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça. Hoje falando sobre adoção. Eu vou confessar para você que eu queria muito adotar as gêmeas. Porque eu sempre sonhei que eu ia ter filhas gêmeas. Elas não vieram. E hoje meu filho não quer que eu adote. Então, como ele é um cara muito legal, eu estou cedendo. Segurando, segurando. Mas, vamos ver com carinho essa questão da adoção? Anny, eu vou voltar com você. Quando você fala, estava falando aqui do tipo de adoção que Tati, pela qual Tati passou, que é a adoção intraparental. Entre, entre... Nossa, agora até eu fugir o nome. Intrafamiliar. Intrafamiliar, exato. É intrafamiliar. Isso acontece ainda muito. Então, esse tipo de adoção, nós não escapulimos. Porque, de fato, se é uma família extensa que ela consegue acolher essa criança, por que não? Obviamente. E a gente pode fazer isso sem entrar na vara? Tipo assim, aconteceu que a minha irmã teve um filho, ela não quis e ela quer me dar. Nossa, essa pergunta, eu não sei se está dentro da legalidade, teoricamente. Mas, o que eu acompanho de histórias, né? Nesse lado psicológico, mas é uma boa pergunta. A gente pode consultar. Que aí acontece isso. Então, até porque, por exemplo, se ela quer entregar para a família, para ela falar, olha, na entrega legal, eu não vou ficar com esse filho. O juiz em si, ele vai perguntar à família se tem alguém que queira ficar. Ah, entendi. A primeira consulta, antes de destituir o poder familiar, a gente, a equipe, né? Dada a vara da infância, ela faz um estudo com a família extensa. Para buscar, talvez, laços mais próximos. Isso, as próximos, exatamente. Então, uma avó, uma tia, se dentro dessa família acontece, a gente vai preferir que essa família que fique no seio da própria, essa criança fique no seio da própria família. Porque, claro que facilita, ela sabe os traços genéticos dela, ela sabe com quem ela se parece, ela sabe a história da avó, do vô. Essa adoção, ela permite muito menos perdas do que uma adoção de uma criança que é totalmente retirada da sua realidade e vai para uma outra família. E aí, as perguntas de onde eu vim, por que não me quiseram, por que me deixar... Claro que isso vai ficar mais doído do que estando aqui rodeada com essa família. Mas sabe que eu tive, eu passei por essa questão das perguntas, né? Por que me doaram? Por que não me quiseram? Mas eu acho que a gente, bom, até para falar, eu fiquei sabendo, claro que quando a gente é muito criança, muito... A gente não tem condições dos pais chegarem para você e falarem assim, olha, você é adotada assim, assim, assado. Mas eu me recordo que foi com base aí nos meus sete anos que eles sentaram e que eu realmente era uma criança, né? E que eu entendi o que estava acontecendo e o que tinha acontecido de uma forma mais leve comigo. E eu acho que a gente passa depois, né? Por vários momentos onde a gente se pergunta. Ah, por volta de uns 14 anos, mais ou menos, adolescente, eu fiquei, ah, mas por que? Mas por que? Mas por que? E aí eu ouvi uma coisa dali, uma coisa daqui, eu ia juntando, e aí a gente fica também um pouco revoltada, por que não me quiseram, o que aconteceu? E depois, quando eu cheguei um dia, um dia, que esse dia foi assim, decisivo na minha vida, tá? E isso acontece. Eu entrei numa igreja, tá? Isso aí fora, não estamos aqui para falar de religião. Eu entrei numa igreja, chorei, 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 e disse, eu perdoo todos. Eu perdoo tudo. Daqui para frente, é daqui para frente. Nesse momento, eu lavei a minha alma, lavei meu coração, e nunca mais questionei, nem me questionei de coisas que eu nem ia saber. E simplesmente eu falei, chega. E parece que esse perdão, e essa coisa toda, porque a gente sofre também, porque não achem que é tudo muito legal, que não, por mais que tenha sido de uma forma mais amena, talvez, a gente passa, o adotado passa por vários sentimentos, vários questionamentos, vários questionamentos. E antigamente, eu falo antigamente, porque é muito tempo atrás, a gente não tinha psicólogo, a gente não tinha equipe, eu era eu e minha família. E um dia aconteceu isso, e foi assim, uma, sabe, uma benção na minha vida. Uma libertação. Uma libertação. Eu nunca mais quis saber de nada, nunca mais perguntei nada. E assim, eu nem tinha, se a gente vai analisar, eu nem tinha por que questionar, perguntar, nem nada. Mas, enfim, isso é o que passa pela nossa cabecinha, até porque eu era uma adolescente. Tati, olha só, se nós, adultos, não somos tão racionais, se a gente não usa tanto o lado esquerdo do cérebro, dirás, um adolescente que passa por tantos outros conflitos, né? Sim. A gente, quando estuda o desenvolvimento humano, que a gente vai trabalhar a adolescência, é a fase mais difícil da vida da gente. Todo mundo acha que ser adulto é difícil? É. Mas ser adolescente, são muitas descobertas, um monte de hormônio pipocando dentro das criaturinhas lá, a cabecinha ainda sendo formada, você é adolescente até dos 13 aos 25 anos, então, o seu cérebro, o seu cérebro só está totalmente preparado após os 25. Quer dizer, isso tem uma variação, claro, de ser humano para ser humano. Mas a fase mais difícil da vida da gente é a adolescência. Eu sou apaixonada, trabalho, eu sou especialista, acabei de me especializar em psicologia da infância e da adolescência, justamente por isso. Porque você vê um menino bonito, inteligente, e fala assim, ah, eu sou feio, ah, eu não sou capaz. Aí você ainda junta isso, a questão de você ser adotado. Por que minha mãe não me quis? Por que meu pai não me quis? E, na realidade, não é que eles não quiseram. A gente tem que pensar muito nisso. E até você que é adotado, que está em casa, pensar assim, poxa, que legal que alguém me quis, porque a gente sempre tem, a gente sempre pensa na ausência, na falta. Vamos pensar na... Eu tive a bênção, né? Eu estou toda arrepiada, porque, assim, eu estou aqui o tempo inteiro pensando nas minhas irmãs. Enfim, eu tive a bênção, né? De ser... Que bom que alguém te chamou que quis você. Me quis. Quis muito. Muito. E muito. Eu sei. E não foi assim. Ou só a mãe, ou só o pai, ou os irmãos. Não, eles me quiseram muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu era bebê, as histórias, né, que contam, os meus irmãos, eles trabalhavam, e aí o meu berço ficava junto no quarto com o meu pai e com a minha mãe. Porque nós morávamos num apartamento que a gente chama de cortiço. um apartamento de dois quartos com um banheiro, uma sala, cozinha, tudo misturado. E eu dormia nesse berço. E quando eles chegavam do serviço, que os meus irmãos eram mais velhos, eles são mais velhos que eu, a gente tem uma distância boa, a primeira coisa, ninguém ia. Ah, vou no banheiro, vou comer, vou dar um beijo no pai. Não. Minha mãe sempre fala que eles iam direto para o quarto, me tiravam do berço, colocavam na cama, e ali ficavam comigo, que eu era aquele momento que eles ficavam felizes e me faziam feliz também. Eu não tenho essas memórias porque eu era neném. Mas é tão bom saber disso. E assim, eu posso dizer, eu fui amada. todos me quiserem, eu sou amada muito. E eu amo a minha família, amo todas as pessoas que me conhecem e que não sabiam dessa história, que agora, né, está caindo aí como uma bomba. O motivo pelo qual... Obrigada pela confiança. Não, imagina, eu que agradeço. Porque eu já tinha muito tempo que eu queria falar sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar com esses falsos moralismos de que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Tô bem. Não. Nós somos seres humanos. E olha, que é o que você está trazendo, assim, é trazer uma perspectiva da adoção de uma forma positiva. Sim. Porque é isso que o trabalho também da Ponte de Amor faz, que a gente vai desenvolver uma cultura adotiva. Uma cultura onde, ah, você é adotado, não é um xingamento na escola. Exatamente. Porque isso acontece. Que legal, né? A gente até hoje vê isso acontecendo. Sabe? Ah, você é adotado, porque tem essa coisa do você foi ajeitado. Cara, não, né? E aí a gente vê crianças... Eu fui desejado. É, crianças que foram... Um pai por adoção conta que ele tem um biológico e por adoção, ele fala, ah, eu queria ser seu filho adotado, porque... Mas por quê? Ah, porque você... Tipo assim, eu estou com o risco de eu ter sido escapulido, né? Você me quis mesmo? Como é que você... Então o adotado pode passar, ah, eu fui escolhida, você pode ter sido escapulida. Não, eu acho que a gente tem que falar mais. Tiveram que te tolerar. Mas a gente tem que falar mais sobre isso e falar para as pessoas que isso é normal. Porque a gente fica escondendo de uma forma como se fosse um defeito, um crime. Um crime. E na verdade, não. Uma vergonha. Até um tempo atrás eu tinha essa história de que, nossa, as pessoas me perguntavam, por exemplo, nossa, mas a sua irmã é bem mais velha que você? Ah, eu sou a caçulinha. Ah, mas a sua mãe é bem mais velha, né? Gente, minha mãe está fazendo... Fez 90 anos agora. Com a graça de Deus, ela é linda, fofa, maravilhosa. Estávamos juntas no aniversário de 90 anos dela. E, assim, ela é mais velha, sim. E é minha mãe. Minha mãe, em todos os sentidos, não tem essa diferenciação. E outra, é engraçado... É capaz de ter sido mais mimada porque você fez bem depois, né? Não, e deixa eu até comentar. Eu estava vindo pra cá pra gravar, meu marido falou assim, mas o que você vai fazer no programa? Eu falei, ah, a gente vai falar sobre adoção. Mas você nunca adotou nada? Nada, né? Aí eu, uai, amor. Aí ele, nossa, eu esqueço disso. Realmente, a gente não lembra. Em família, em família, nós não lembramos. É uma coisa que não existe. É a adoção de verdade. É filho de verdade, é filho biológico, enfim. É filho de verdade, não importa a via. Mas é porque essa adoção, e é isso que a gente, eu, eu particularmente, quando eu trabalho com isso, eu acompanho muitas e muitas histórias em 11 anos de ponto de amor, e no meu próprio consultório particular, é entender, assim, que é isso, a gente fala que o amor é mais forte que a genética, né? O afeto é mais forte que a genética. Esse é um assunto importante. Então, a gente precisa entender que é essa parentalidade, a paternidade quanto a maternidade afetiva, aquela com que eu realmente exerço esse afeto, exerço as responsabilidades, né? De pai e mãe. É isso que é a parentalidade real, né? Então, é isso que faz sentir-se amado, né? Independente dessa forma de ter vindo. Deixa eu comentar uma coisa. Eu conheci, quando meu filho tinha 3 anos, a gente estava num restaurante aqui de Berlândia, ele conheceu um amiguinho. Por coincidência, eles são da mesma idade, um faz aniversário 3 de março, outro 7 de março. E nós ficamos muito próximos à família. A coincidência não parava aí. Meu marido tem o mesmo nome do pai do menino, e a mãe, eu sou 27 de abril, a mãe é 27 de agosto. Então, tinha um monte de coincidências. Olha que interessante. A mãe começou a me ligar. Não, porque ele está fazendo isso. Ah, isso deve ser porque ele é adotado. Eu fiz, não, minha filha, isso é porque ele é criança. Relaxa, né? Ah, mas ele está fazendo isso. Eu fiz, é porque é adotado. Eu fiz, não, querida, é porque é criança. Relaxe, porque é tudo igual. Sim, isso também é muito bacana da gente trazer. Isso. Tem um estigma muito forte sobre aquela coisa que os pais, quem é o pretendente do São Ovo? Você vai caçar problema com a própria mão, vai ter puxado lá, você não sabe de onde veio, né? O que era? O que fez? Como se tivesse a garantia que os nossos filhos não iam dar problema. Exatamente, que a gente fala assim, você tem a genética de pessoas, antepassados seus, que você nem conhece. Se você era deficiente em alguma coisa, você não sabe, você pode ter dado. Se tinha mau caráter, se roubou, se matou, se era bem. Você tem isso, tem aí. Então, assim, não é a genética que forma isso, né? É o meio. É claro que... Eu entendo muito que é o meio que forma isso. E claro que isso, você vai trazer ali suas características físicas e tudo mais, mas se esse filho chega de forma biológica, você vai falar, não, não quero, né? Chegou um filho que, ah, não, eu queria que ele viesse com o olho azul, veio com o olho preto, puxou lá, me avisar a avó. Sinto muito. Fazer o quê, né? Lá em casa tem um monte de olhos azuis e... E olha, uma outra coisa que a gente fala é que todo filho precisa ser adotado, inclusive o biológico. Verdade. Todos os filhos precisam ser adotados, porque quantos filhos biológicos são terceirizados, são negligenciados dentro de casa, pessoas até com condições financeiras. Aí põe babá, põe professora, põe todo mundo, a criança em vários lugares e não tem aquele adulto de referência que está atuando que é extremamente necessário com essa atuação. E às vezes a criança está terceirizada, está solta, está negligenciada, nesse sentido do afeto. Tem tudo, mas não tem o que é preciso. Então, todos os filhos precisam ser adotados. E eu ouço dizer, essa é uma frase que eu levo para todo lugar que eu vou, para mim, todas as relações são adotivas. Meus amigos que estão do meu lado, eu adotei, eles me adotam, porque a gente... Faz sentido. adotação é escolha, eu te escolho para a minha vida. Então, você é minha melhor amiga, eu te escolhi, eu te adotei. O meu namorado, eu precisei adotá-lo, porque são as pessoas que a gente escolhe para a nossa vida. Mesmo na relação biológica, eu posso nunca mais fazer a minha mãe, se eu não adotá-la. É uma adoção mútua. Quantas relações tóxicas, que estão na moda essa expressão, ou líquidas, o filósofo Zygmunt Bauman fala muito sobre isso. E elas estão na família da gente também, você às vezes não tem identificação com seus irmãos. Com seus pais, não quer saber dos seus pais depois de um certo tempo. Os seus pais não querem saber de você. Isso não é garantia. A gente ouviu isso essa semana, não foi, Tati? A gente ouviu de uma amiga que a mãe dela disse que não quer mais ela. Mas a gente adota, viu, amiga? Você sabe quem é você, a gente sabe quem é você, você está adotada. Ela já é, ela já é adotada. E é isso, então a gente adota filhos, amigos, pais, parceiros de vida, até, enfim, sócios, né? A gente pode escolher, a gente traz para a nossa vida e a gente adota. Está vendo como é bom a gente esclarecer as coisas, gente? A gente precisa falar mais sobre isso, com certeza. E o que a gente precisa mais do que isso é distribuir amor. E amor é de graça. Olha que coisa linda, né? Então não saia daí que a gente já volta só um minutinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tati, o que você fala sobre a questão biológica? Que a gente trouxe essa questão das pessoas dizerem que você está caçando o problema com as próprias mãos, né? Porque a biologia, você não conhece a biologia, você não conhece isso e aquilo. Você viveu isso porque, assim, tudo bem, sua mãe é irmã da... Minha mãe. Da sua mãe biológica. Da sua genitora. É da sua genitora, da mãe biológica, né? Ainda tem uma proximidade. Mas seu pai não tem nada a ver com o reggae. Não. E aí? E aí que eu também não sei nada do meu pai. Nunca procurei saber, ele nunca me procurou. Ele simplesmente foi embora, meu pai biológico. E fica aquela situação de que, realmente, eu escutava muito, mesmo as pessoas não sabendo, né? Que eu era adotada. Eu escutava muito essa questão. Nossa, mas isso aí, tu pode ter problema depois. Ah, eu não quero adotar, não. Não consigo ter filho, mas eu não quero adotar. Porque isso pode ser um problema. Isso pode ser muito complicado. E depois, quando crescer, e aí vai vir com alguma coisa. E aí, se foi um ladrão, se foi... E eu ficava sempre pensando, né? E ouvindo isso. E hoje eu falo, claro, falando da minha experiência, né? Eu tenho uma parte genética que talvez eu não conheça, né? A outra que eu tenho, sim, alguns pontos genéticos do lado. É, materno. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou cuspida e escarrada o meu pai. O pai que criou, né? O seu pai, pai. Meu pai, pra mim, é o único pai, né? É só porque, talvez as pessoas... Eu sou cuspida e escarrada o meu pai, que me criou a vida inteira. O meu pai, ele me ensinou várias coisas ao longo da vida. E, um exemplo. Minha filha, nunca deva. Junta o dinheiro. Não deva nada pra ninguém. Gente, pensa numa pessoa que sofre se ficar devendo uma balinha. Que nem um dia eu peguei no sinaleiro. Uma balinha lá, que tinha que passar o pix. Eu esqueci que eu tinha que passar o pix. Gente, no outro dia eu acordei escabelada. Primeira coisa, o pix, o pix, o pix. Então, assim, eu aprendi com o meu pai a ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu aprendi com a minha mãe e com os meus irmãos a ter os valores que eu tenho hoje. Então, eu acredito muito que eu sou um produto do meio em que eu vivi. E que eu acho que essa questão, tudo bem, eu não sei, talvez, pessoas que tiveram alguns contratempos ou pessoas que ainda vão um pouco mais longe. Ah, eu quero adotar, mas eu quero adotar. É aquilo que eu quero, eu quero, talvez. E, na verdade, o sentimento não era tão verdadeiro. Porque querer adotar, querer cuidar de uma criança, querer estar com aquela criança é uma questão muito particular, pessoal e sentimental. Então, eu não tive isso. Quem adota, quem tem filho também, porque tem muita gente que tem, né, que inicia como a Anny falou. Exatamente. Eu não era isso que eu queria. Não, às vezes nem escapuliu, Anny. Às vezes eu quero ter filho porque a sociedade faz assim. Eu tenho que planejou. A sociedade faz assim. Você tá namorando, vai noivar quando? Você não vai casar. Quando casou, e o primeiro filho? Aí você tem o primeiro filho. E o segundo? E o quinto? O vigésimo filho. Aí quando você tem 20 filhos, o pessoal. É louca até ver 20 filhos, né? Exatamente. Ou seja, todo mundo cobra tudo e não adianta. Mas assim, eu acredito que tenho várias experiências, né? Que nem todas são iguais. Mas eu assim, eu posso dizer que sim, vale a pena demais. Porque assim, eu sou uma pessoa muito feliz. E eu sou uma pessoa muito realizada em todos os sentidos. Pela família que eu tenho, pelos cuidados que eu tenho. Até inclusive eu aprendi a ter esses cuidados com outras pessoas que não são da minha família. Porque como você falou, e que eu não tinha pensado, nós adotamos, né? Sim. O tempo todo. Engraçado, porque a gente nunca pensa desse jeito, né? E eu acho assim que vale a pena sim. Vale a pena sim. Tive todos os problemas de adolescente. Tive, gente. Apanhei de cabo de vassoura. Pulei muro. Fugi. Briguei. Chorei. Chorei. Me trancava dentro do quarto. Saia correndo do meu pai. Tive todos os problemas de adolescente. Namorei escondido. Tudo. E não foi por conta disso. Ah, ela é adotada. Não. Eu era uma adolescente. Eu era criança. Então, eu passei por todas as fases como todas as outras pessoas passam. Agora, eu vou pegar essa sua fala e vou trazer para a Anny. Anny, nem todo mundo tem a sorte de ser tão descolado. Vou chamar de descolado, né? É assim, né? Infelizmente, a criança que ela é colocada à adoção, né? Eu posso falar isso? Colocada à adoção? Sim. Tá, né? E ela traz, claro, uma carga com ela, como nós trazemos também. Assim como eu também trouxe, né? Exatamente. Em algum momento que eu fui adotada. Com certeza. E aí, eu queria saber, quais são os cuidados para esses pais que querem adotar? Que querem de verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você quer adotar? Não é porque o outro está te cobrando que você não tem um filho. Não é porque você não pode ter filho. Você tem que enxergar a adoção como uma coisa legal. Legal no sentido de legalmente, no sentido de massa, de porreta, de top pai e mãe. Sim, de querer ser pai. Porque dá trabalho, viu? E não é o seu porque vai ser adotado, não. Todo filho dá trabalho. Sim. Meu filho é um fofo, mas dá trabalho também. Então, não se iludam no dia que você for adotar. Pode ter certeza. Vai ter trabalho. Não vai querer estudar, não vai querer tomar banho, escovar o dente, usar o fio dental, a roupa, ele larga lá de qualquer jeito. Isso é filho, né? Isso é ser filho. Aí o cara vai dizer, não, é porque na família dele ele era assim. Não é, não. É porque é adolescente, é porque é criança. Vai quebrar as coisas, viu? Deixa eu te avisar logo. Sabe aquele jarro lindo de cristal que você ganha no seu casamento? Ou guarde ele ou ele vai ser quebrado. E aí, Anne, quais são os cuidadosos que a gente precisa ter? Olha, eu vou precisar fazer uma pontuação importante aqui, né? Porque é claro que a gente está falando disso, né? De crianças, a criança é adolescente, mas a gente também fala, sim, de traços, né? Que a gente está falando de um contexto que é totalmente diferente dela. E que são realmente crianças, principalmente na adoção de crianças mais velhas, né? Adoção tardia, chamada de adoção tardia. Que já tem ali uma vivência mesmo, uma vivência pesada, né, gente? Nós não estamos... As crianças que estão na lista de espera para serem adotadas não são crianças que têm histórias fofas e lindas. Só estão lá porque elas foram realmente violentadas no seu direito de ser criança. Seja uma violência física, sexual, um abuso ou negligência, mas negligência real, né? De crianças que passam fome dias, que ela fica sem tomar banho. Que nessas visitas se constata realmente uma miséria, não só de pobreza, porque pobre não perde filho, né? A gente precisa entender isso. Minha mãe que o diga. Mas pessoas que realmente não cuidam. Então, pais com drogadíticos que estão lá viciados e não... Enfim, nós estamos falando de um contexto muito sério para que essas crianças tenham sido retiradas. Então, elas já foram violadas nos seus direitos, mas, principalmente, elas foram realmente traumatizadas. Todos nós somos também. Também. Todo mundo aqui tem uma criança ferida, né? O que a gente está falando é que a gente está falando de traumas de um nível, né, de machucar e de gerar ali questões dessas crianças muito maiores que elas foram capazes, eram capazes de vivenciar. Então, a gente está costumando falar, essas meninas, essas crianças e adolescentes, eles viram coisas que, se nós adultos víssemos, a gente ia ficar traumatizado. E a gente é adulto, a gente tem um lado, né, desenvolvido do cérebro, do esquerdo, a gente tem racionais, somos racionais. Mas a gente está falando, então, desse contexto. Então, é claro que essa criança, ao ser adotada, quando ela vir... O que é mais importante, quem tinha que cuidar dessa criança, não cuidou. A gente está falando lá do apego seguro, lá no comecinho da relação. Eu sou um bebê, um bebê, ele não vive sozinho. Se a gente deixar um bebê horas, dias, numa floresta, ele não vai aprender a falar, ele não vai aprender a comer, ele não vai andar, porque nós somos humanizados no contato com o outro humano. Então, se eu preciso de um outro para cuidar de mim, eu vou confiando naquele. Por isso que a gente fala, por isso que o bebê fica tão apegado a essa mãe. Eu choro, ela me dá um leitinho quentinho. Eu choro, ela troca meu cocôzinho. Eu choro, ela me dá um mãezinho. Eu choro, ela me dá... Eu não posso descolar dessa pessoa aqui, não. Então, na hora que eu vejo ela, eu choro. Isso é inteligência, né? Nosso primórdio é a nossa inteligência. Isso é o apego seguro. A nossa confiabilidade no outro depende de que nós sejamos bem cuidados enquanto bebês. É, porque a primeira relação de confiança é com a mãe, né, Anny? A mãe que é esse cuidador que está ali, né? Na nossa sociedade, está mais disponível. E faz esse papel também na realidade. Quando a gente fala da mãe, é o papel materno. Vamos falar assim. Isso, a função materna. Uma função materna que está ali atuante. Se a gente disser se o bebê não tem isso, se ele vai crescendo, não tem. Ele está com fome, ele passa os dias sem comer. E aí, de repente, ele é traído nesse amor, ou nesse afeto. Como eu... Se eu não posso confiar nessa pessoa, que é a minha mãe, como eu vou confiar em você? Por que vou confiar em outra pessoa? Nunca. Então, a questão da confiabilidade, da construção dos novos vínculos para essas crianças, ela é delicada. Então, não pense que você vai adotar uma criança e vai ser só assim, agora é filho, é tudo normal, como um filho. Não, ela vai trazer uma história de dor, de traumas significativos. E com frequência, ela vai precisar de ir no psicopedagoga, porque ela não frequentou a escola. Então, a defasagem escolar, ela acontece. Tem as questões de saúde mesmo, que às vezes não foram se envolvidas. É fragilizada nessa saúde. A gente lida com famílias que elas estão... Tem que ter tempo para levar o filho no fonoaudiólogo, no psicólogo, no psicopedagogo. Por isso que a Ponte de Amor vem, porque a gente fala assim, olha, o final feliz não é lá no fórum, quando fala, nossa, que bom, conseguimos uma família para fulaninha. Lá a gente fica super feliz, né? Nossa, adotou. É só que começou uma outra história. Agora, até essa criança conseguir enxergar essa pessoa, ou sentir-se filha, essa mãe também sentir-se mãe, essa relação parental acontecer de fato, porque é construído, né? Então, tem uma construção ali de afeto, de práticas, de mudança de vida. Essa criança antes, ela não tinha limite, agora ela vai ter que ter. Antes, ela vivia soltando, só vai para a escola, agora tem que ir para a escola. E não é só isso. Então, a gente teria as regras. As crianças têm dificuldades. Tem adaptação ao novo, né? A nova mãe, ao novo pai, aos novos irmãos, a nova casa, a rotina da casa, que é importante. É isso que eu estou dizendo. Então, muitas crianças ficam muito... Não lidam bem com regra, porque não aprendeu, não tinha. Então, a gente ouve adolescente falar assim, ah, mas eu era muito mais livre. E aí, a liberdade dela era a negligência, porque ela podia ficar na rua. Olha como é delicado isso, né? Ela entendia a negligência dela como liberdade. A negligência dela, né? Dos pais, né? Ela ser solta na rua. E aí, agora não, tem hora para chegar, tem hora para... Enfim. Então, nós estamos falando de um contexto que vão trazer desafios, sim, de adaptação, nesse estágio de convivência, nos primeiros anos, enfim. Claro que, assim, dali a pouco a gente também ouve a mesma coisa. Eu nem lembro que é adotivo. Mas o que a gente precisa lembrar, não é só para lembrar, para estigmatizar, mas para lembrar que tem históricos, que tem traumas. E que tem que ter muito amor para tratar tudo isso, né? Sim, amor e trabalho mesmo. Sim, sim. Porque é trabalhoso. Mas é trabalhoso é boa, né? Mas isso aí, eu vou voltar para a minha fala. É trabalhoso educar qualquer pessoa. Seu filho biológico que você gerou, que levou nove meses na sua barriga, e o filho que você adotou no seu... Que você gerou no seu coração. Porque você cria uma expectativa, né? Ah, eu quero adotar, eu quero esse bebê, ou essa criança, ou esse adolescente, para quem faz a adoção tardia. O problema é esse. Quando esse adolescente, essas crianças... Crianças mesmo, às vezes elas ficam mais agressivas. Elas vão ter comportamentos um pouco mais... Efusivos, mas até traumatizando para os pais. Porque aí põe na conta da adoção. E claro que ela também está atuando. E eu não vou deixar dizer que não é conta da adoção, porque não é da adoção, mas é da rejeição, da raiva que ela está passando, que ela passou, das dores. Então, ela vai testar. O que a gente diz é que a primeira fase, tem a fase do namoro. A criança fica bonitinha, né? Foi para casa, aí ela começa a testar. Porque esse é o teste, a gente chama de fase de teste. Deixa eu ver se você me ama mesmo. E pega isso aqui, ó, joga e suja a sua casa. Deixa eu ver se você vai me querer mesmo. Você não vai me devolver, né? Como já aconteceu algumas vezes. Vai lá e põe fogo na casa. Então, essa criança, ela está fazendo o quê? Você me quer... Antes de eu ser rejeitada, eu vou te dar motivos de você me rejeitar. Porque eu já não cuidaram bem de mim. Ela já tem uma autoestima. Eu já tenho rejeitada, né? Eu já conheço a rejeição. É como se fosse até um escudo, né? É uma defesa. É uma defesa, né? Para você não falar que não me quer, eu vou te dar motivos, que aí eu vou falar, eu que não queria mesmo. Então, tem várias questões que vão ser realmente desafiadoras. Então, a fase de teste é uma das fases mais difíceis. Porque essa criança, ela vai... Só que essa não é consciente, tá, gente? É uma forma de defesa ali que ela vai atuando. Ela vai testando esses pais num grau de... E o que a gente sente estimula... É, fala... O que você fez está errado, mas eu sou sua mãe, eu te amo e continuo aqui. Então, quanto mais essa criança, esse adolescente, esse filho se sente... Não, aqui é meu lugar, mas o povo não vai desistir de mim? Essa fase geralmente passa. E vão vir outras fases, né? Que a gente... A gente sabe disso, né? E quem é mãe e mãe, de qualquer forma, né? Sabe disso que isso é normal. Bom, gente, felizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a vocês. Anny, muito obrigada. Eu vou deixar aquela câmera ali pra você se despedir. Fica à vontade. Bom, quero agradecer mesmo a oportunidade de falar de adoção. Pra mim, sempre é assim... Eu fico empolgada, porque quando eu trago tudo isso, né? Eu poderia falar muito mais desse universo. É poder entender que quando eu tô lá, né? Por exemplo, no pós-adoção, eu aprendo muito, né? Então, eu vejo esse amor na prática, que é esse amor, assim, eu escolho amar você como você é. É essa aceitação do outro. Claro que não é tão fácil. Os pais passam por esse desafio. Mas essa adoção de eu escolho o outro como ele é e quero ser pai, quero ser mãe, ela me... Eu fico... Eu aprendo muito. É isso que eu quero dizer. Então, se você tem um desejo de coração de ser pai e mãe e entende que a via da adoção, ela pode ser um caminho, não só por uma infertilidade, mas também por uma questão mesmo de entender que existem crianças que precisam e merecem viver em família, tem muitas. Crianças, adolescentes... Independente do sexo, da idade, da etnia, porque a gente, às vezes... O que eu estava vendo, né? Quando eu estava estudando sobre adoção. Tem muita gente na fila e muita gente precisando ser adotada, mas aí as pessoas querem bebês, né? Até três anos, sem irmão, brancos, né? Essa coisa toda. E... Então, é isso, sim. A gente tem essa conta que não fecha e por isso que temos muitas crianças e adolescentes. Adolescentes também têm um mito de adotar adolescente. Ah, porque adolescente já é uma coisa, então imagina adotar. Não, gente, vá... Se informe mais, estude mais. Vá conhecendo, né? Porque tem muito adolescente que sonha em chamar alguém de pai, chamar alguém de mãe e que está lá dentro de um acolhimento que não tem mais esse vínculo. Então, eu costumo falar assim, se você tem vontade de chamar alguém de meu filho à noite da beijinho de boa noite, pensa que tem muitas crianças e adolescentes que sonham ter esse beijo de boa noite de um papai e mamãe. Então, essas crianças e esses adolescentes merecem viver em família e isso é um convite para todos nós pensarmos ah, eu não consigo adotar. Faz o padrinhamento afetivo, faz o acolhimento familiar, faz um trabalho voluntário, né? Tem muitas formas que você pode colaborar com essas crianças para que elas tenham direito à convenção familiar. gracinha. Tati, querida, muito obrigada também por você ter exposto a sua vida assim para a gente, né? Foi um furo de reportagem de passagem que as pessoas não sabiam e é muita confiança, de verdade, gratidão pela sua confiança porque a gente abrir a vida da gente para as pessoas é algo muito nobre e às vezes muito doloroso. Então... Mas já estava na hora. Eu só quero dizer assim, se você tem vontade, né? Tem vontade lá do fundo do seu coração de ter um filho e não consegue de alguma forma, adote. Mas adote se você realmente tem vontade. Adotar por adotar não é por aí o caminho. Agora, tenha certeza de que essa pessoinha que vai estar aí junto com você, ela vai ser a pessoinha mais feliz do mundo. Eu posso dizer porque eu sou demais e independente de tudo. Faça com coração, com amor, com sentimento. é só isso que resolve. Bom... Assunto difícil. Muito. Bom, gente, acabamos aqui o nosso programa de hoje, tá? Muito obrigada. E se você quer adotar de fato, pense, pense com a cabeça também. A gente pensa com o coração, mas pensa com a cabeça porque é muita responsabilidade dar trabalho porque criar filho, educar filho, dar trabalho independente dele ser biológico ou dele ser do coração, tá? Então, pensa nisso com muito carinho e as ideias aí, as sugestões da Anne são bem-vindas, né? Você não quer adotar, mas você quer apadrinhar, quer ir conhecer. Tem muita gente querendo e precisando de amor. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. E aí